Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio Sonsantana e nesse vídeo eu venho trazendo aí o pedido elaborado do ciclo 2 de 2021 da Natura. Então se você é consultor ou consultora de beleza natura e quer saber como lucrar ainda mais nesse ciclo, vem comigo! Eu já fiz aqui todas as minhas anotações desse ciclo 2 de 2021, a gente já viu aqui no canal, olha só, as novas embalagens da colônia Águas, ficaram lindas, mas modernas. E eu fiz aqui todas as minhas anotações, tá? Lembrando que o pedido reduzido ainda continua nesse ciclo 2 de 2021, ou seja, o pedido mínimo que era de 50 pontos passa a ser 40 pontos e o dia que era de 80 pontos passa a ser 70 pontos, tá? Lembrando que a lucratividade continua de acordo com o seu plano de crescimento. Que vocês fiquem de olho no site ou no aplicativo consultoria, que lá vai ter a promoção imbatível, exclusiva de cada consultor. Então eu não coloquei aqui, mas pode ter alguma promoção bem bacana lá e você não pode perder, tá? Então fica de olho no aplicativo ou no site consultoria, porque lá pode ter sim uma promoção realmente imbatível, que você não pode perder. Então vamos lá para o pedido elaborado desse ciclo 2 de 2021. Eu achei aí as promoções bem melhores do ciclo 1 de 2021. Então se você ainda não viu o pedido elaborado e está no ciclo 1 de 2021, eu vou estar deixando aqui nos cards, que é para você estar dando uma olhada para estar lucrando ainda mais. Mas se o seu ciclo já acabou, não se preocupe que temos promoções aqui no ciclo 2 de 2021 e eu fiz um pedido elaborado para você ter uma boa lucratividade. Olha só o que eu separei na página 31. Temos aí a mesma promoção do ciclo 1 de 2021, que é nesse ciclo aí o Natura Homem, que é o Compre 2, Pague 1. Olha só quanto vai sair para o cliente, tá? Então vale a pena estar adquirindo para ter a pronta entrega, o cliente vai pedir, tá? Então eu coloquei aí duas unidades do Natura Homem, eles estão aí com a pontuação de 40 pontos, só aí já vem a metade do pedido, né, que você tem que fazer a pontuação. Por mais que esteja o pedido reduzido de 70, 40 pontos, eu peço que vocês façam 80 pontos, porque aí você vai ganhar um ponto que pode estar resgatando tanto as sacolas, né, como amostras. Então isso ajuda aí no nosso negócio, vale a pena estar fazendo aí 80 pontos. Eu separei também na página 67. Deixa eu abrir aqui. Olha só os batons líquido, mato e faces, tá por R$10,90 preço de cliente. Então eu coloquei aí nesse pedido elaborado, 3 unidades. Tá bem baratinho, você pode estar escolhendo aí uma cor de cada, pode ter certeza que você vai vender. Então eu coloquei aí 3 unidades, você pode estar escolhendo aí a cor que mais sai na sua região, que já tem cliente que você sabe que gosta daquela certa cor, então vale a pena estar adquirindo aí 3 unidades. Outra promoção de maquiagem bem bacana é o mini lápis extra preto, olha só. A promoção que está, está valendo muito a pena você estar adquirindo 2 unidades também para ter aí a pronta entrega. E você pode estar tendo aí a venda casada, né, quem for comprar aí o batom, você pode estar oferecendo aí o lápis. Eu coloquei também, olha só, na página 87, esse pedido elaborado, eu coloquei os hidratantes de 200ml todo dia. Olha que preço incrível. E tem aí várias fragrâncias promocionadas. Eu coloquei 4 unidades para você estar adquirindo aí uma de cada, olha só, tem uma de macadâmia. Deixa eu mostrar aqui os outros, tá? O flor de lis, olha só. Tem aqui também o amora vermelha e jabuticaba. E você também pode estar adquirindo o folhas de limão e graviola. Olha só. Então uma unidade de cada você vai ter aí sortido na sua pronta entrega, né. Então tá bem bacana aí esse preço com 45% de desconto aí para o seu cliente, tá? Separei também aqui, olha só essa promoção da linha Ecos. O óleo trifásico de maracujá. Tá com a promoção também, compre dois, pague um. Deixa eu abrir aqui certinho, assim. Pronto. Olha só essa promoção, que bacana. Você compra duas unidades e paga uma do óleo trifásico. Então tá valendo a pena você ter também aí a pronta entrega. Ah, mas caso você ache que não vende o óleo trifásico, eu também separei aqui um outro produto que você pode estar substituindo com a mesma pontuação praticamente e preço, tá? Que aí, olha só, nessa página 113, tá tendo essa promoção do Lumina, dos regulares, do shampoo, condicionador e máscara. Então você pode estar adquirindo aí esse kit, tá? Vai indicar praticamente o mesmo preço e pontuação, tá? Esse daqui é o Quimicamente Danificados. Esse pedido elaborado vai ter um total de 80 pontos cravados, tá? Porque eu realmente achei do ciclo 1 de 2021 bem melhor o ciclo. Então eu vou estar investindo mais lá. Vamos recapitular tudo? Olha só, vão ser dois Natura Homem, o tradicional, que só eles, comprando duas unidades, já dá 40 pontos, já é a metade aí do seu pedido. Aí vai ter também três batons líquidos, mate, que você vai escolher a sua cor, né? De acordo com a região, com a sua clientela. Tem também dois mini lápis extra preto, quatro hidratantes todo dia de 200ml, que você pode estar escolhendo uma fragrância de cada. Ou se você, ah, eu vendo mais de macadâmia, pode comprar as quatro de macadâmia, né? De acordo aí com as suas vendas. E dois óleos trifásicos de maracujá, que se você não vende, aí na sua região não tem saída dos óleos trifásicos de maracujá, eu estou dando aí uma outra opção, que você pode estar adquirindo o kit Lumina, que é do quimicamente danificado. O shampoo, o condicionador e a máscara. São regulares, tá? E tá com um preço bem bacana. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, tá? Que me ajuda bastante a estar me motivando aqui a fazer novos vídeos aqui pra vocês. e de comentar o que você vai adquirir aí nesses ciclos 2 de 2021. Beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!